Conectar as pessoas e levar internet a mais de mil municípios brasileiros. Esse é o objetivo do programa Wi-Fi Brasil, uma parceria do Ministério das Comunicações com a Telebras, Banco do Brasil e Sebrae. De acordo com Fábio Faria, ministro das Comunicações, no Brasil há mais de 10 mil escolas rurais conectadas e crianças estudando por causa do Wi-Fi Brasil. Se por um lado o governo trabalha para expandir o acesso à internet no interior do país, outra vertente começa com uma viagem para o futuro com a implantação da tecnologia de quinta geração. A tecnologia 4G conectou as pessoas, a 5G chega para revolucionar a indústria. Pelo acordo assinado no Palácio do Planalto, o Banco do Brasil ficará encarregado de levar internet para 500 municípios. Já o Sebrae será responsável pela banda larga para outras 500 cidades.